Nesta segunda-feira completou um mês que Maria se mudou para Pomerode. A aposentada já pensa em retornar para o interior de São Paulo depois dos crimes que foram realizados na cidade. É difícil para tudo que eu ouvi falar e que eu sei da cidade, a tranquilidade, o sossego, a preocupação agora em relação a roubos, assassinatos, é assustador. É assustador. A última ocorrência que marcou a cidade foi o assassinato de Daine Ribeiro de 17 anos. O namorado é suspeito de ter assassinado a jovem a facadas. Outro caso que chamou a atenção do pomerodense foi o arrombamento da residência dos proprietários deste restaurante. A família foi ameaçada de morte durante todo o assalto. Os ladrões levaram 40 mil reais do lugar. O proprietário desta pousada foi assassinado com dois tiros na véspera de Natal. Para Levi, empresário da cidade, falta iniciativa da polícia. Eu sou um empresário aqui da cidade. E era meia-noite, uma ruaça ali nos prédios que está sendo desativado. E liguei para a polícia. Mais ou menos umas dez ligações e ninguém atendeu. Fiquei preocupado. Falei, puxa, se fosse um assalto na minha casa, o que ocorreria? Outro dia vim ao banco e fui até a polícia aqui e não consegui encontrar ninguém. A polícia militar de Pomerode explicou que reforçou o sistema de patrulhamento. Além da ronda local, uma equipe de Blumenau fica oito horas por dia na cidade. Um reforço para o policiamento na região de Pomerode, a fim de que nós tenhamos mais policiamento ostensivo aqui no município. Segundo a polícia, o efetivo deve ser ampliado em junho deste ano, com a formação de uma equipe de policiais. Obrigado. 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 Obrigado.